Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje nós vamos mostrar a evolução das obras da Ferrovia Norte Sul em dois trechos Na Alça Ferroviária e em Nova Veneza Acompanhem conosco pessoal Primeiro nós vamos mostrar as fases da obra da passagem de veículos no quilômetro 2 Na Alça Ferroviária em Ouro Verde Vejam as imagens Estas são imagens da passagem de veículos no dia 19 de novembro de 2022 Ainda na fase inicial das obras Aqui nós já temos imagens da passagem de veículos no dia 5 de janeiro de 2023 Com as obras mais um pouco avançadas Música Música Aqui neste ponto nós já temos imagens do dia 22 de janeiro de 2023 Com as obras já quase finalizadas Música Aqui nós já temos imagens da passagem de veículos no dia 19 de novembro de 2022 Até nove de fevereiro de 2023 Quando a passagem já estava totalmente concluída Faltando apenas fazer a socaria do lastro E essa finalização da correção geométrica pessoal Música 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 E agora vejam a obra concluída Iniciando aqui do nível do solo Iniciando aqui do nível do solo E vendo até uma visão mais ampla Uma visão aérea mais ampla pessoal Música Música Tchau, tchau. Agora iremos mostrar algumas fases da construção do viaduto rodoviário da GO222 sobre a Ferrovia Norte Sul no quilômetro 13 em Nova Veneza. Estas primeiras imagens são do dia 22 de outubro de 2022, já na fase onde estavam colocando a capa asfáltica sobre o viaduto. Música Estas imagens já são do dia 5 de novembro de 2022, quando já estavam iniciando a finalização do viaduto colocando os guardrails. Música E aqui neste ponto pessoal, essas imagens já com o viaduto concluído, com toda a sinalização rodoviária já também feita. Acompanhe aí estas imagens já do viaduto totalmente concluído. Música 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 Pessoal e finalizando então com essas imagens aí do viaduto de Nova Veneza já concluído, nós mostramos, encerramos essa primeira evolução das obras da Ferrovia Norte Sul em dois pontos desse trecho final da extensão sul, que está sendo concluído, está praticamente concluído no dia que vocês estão vendo esse vídeo. Música Então pessoal pedimos que deixem o vídeo, então pessoal pedimos que deixem o seu like para nos ajudar, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem com seus amigos pessoal e vamos acompanhar a finalização da Ferrovia Norte Sul para que possamos em breve já ver os trens rodando nesse trecho. Tá bom pessoal? Então forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música